Eu vou liberar aqui o microfone. Eu vou liberar aqui o microfone. Porra, velho. Sacanagem. A gente apertado buscar a partida, é isso? Mano, o que eu tava esperando aqui, velho? Pra buscar a partida, mano. Pelo amor de Deus, hein? Adfox. Obrigado pelo like, viu, meu fera? Tamo junto. Mentira, cara. Só pode tá bugado. Não tem como a galera toda tá offline, mano. Não tem a possibilidade disso. Obrigado pelo like, viu, gente? Tamo junto, viu? Todo mundo aqui tá chegando aí, deixando o likeão. Obrigado, vocês são brabo, viu? Todo mundo que chegasse, desce o like, velho. Que coisa boa que seria, mano. Eu mesmo dei o like. Obrigado pra mim mesmo. Tô foda. Jogue do like. Pá, outra pessoa aí também é fera, ó. Ó, outra pessoa tem os conhecimentos básicos necessários. Qual é a outra pessoa que deu o like? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ué, não mostrou? Por que não mostrou? Hein, Facebook? Por que que não mostrou o Facebook? Agora sim. Platina! Ainda será mestre, viu, Platina? Obrigado aí pelo seu like, viu, meu fera? Demorou um pouquinho mostrar aqui a notificação. Mas mostrou. Glória a Deus. Que demora do caralho pra achar uma partida. O jogo bugado do caralho, mas é o jogo que nós gostamos, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Hum? Quem tá aí na live gosta de café? Boa! Coisa boa! Achou a partida? Bora lá, cara. Batca Royale. Modo solo, véi. Cara, gosto muito de jogar solo, mano. Porque solo não... Só, gente, a gente é burro só. O solo, o cara é burro sozinho, véi. Esse negócio... Ah, morri por causa do outro. Não, morreu porque é burro mesmo. Sei que foi um burro. O gráfico tá todo no outro, é alto. Barra, ultra, barra, 30 FPS. Obrigado pelo segmento, Vifera. Tamo em... Opa! Opa! Ó, ok. Ó, ó o meu mouse. Ó o meu mouse rodando ali no jogo. E o meu jogo sem funcionar. O que é isso, véi? Ó, eu aproximo aqui, mas não atira. Não faz nada. Mano, o que que deu aqui, véi? Ó, vou desconectar. Quando é que tá de novo meu... Meus eletrônicos, véi. Porque não é possível que o jogo dê essa bugada aqui, mano. Ah, véi. Mentira, mano. Ó o meu mouse. Ó o meu mouse aqui mexendo, ó. No jogo. Dentro do jogo. De Silva. Obrigado por estar assistindo aí com a gente, viu, mano? E já começou o jogo bugando. Não sei se dá pra vocês verem aí, véi. O meu mouse, ele... Ó, só dá pra mim fazer isso aqui, ó. Não dá pra atirar nem nada, ó. Ó. Cara, que bug doido foi esse, véi. Ô, mano. Assim a favela não vence. Assim a favela não vence. Deixa eu ver se vai desbugar agora, véi. Na hora da partida. Ah, mano. Não vai desbugar, véi. A seta do meu mouse, véi, tá por cima do jogo, mano. Eu não tô entendendo isso. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ô, véi. Não dá pra mim pular, mano. Ó, não dá, ó. Não dá pra mim fazer nada, véi. O meu mouse tá ali, mano. Se mexendo dentro do jogo, véi. Não dá pra mim voltar. O que dá pra mim fazer é fechar o jogo no Alt F4, véi. Ô, mano. Que putaria. Ó, e não é meu... Meu Deus, véi. Mano, é por essas de outra, véi, que... Que eu jogo caldeira ainda, mano. Porque não dá, véi. Mano, que bug do caralho, mano. Inacreditável isso. Primeira partida já me acontece isso. Ah, beleza. Beleza, 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 mano. Qualquer coisa, cara, eu vou jogar outro jogo. Vai ser louco. Tá merda, mano. Com a porra desses bugs. O homem macaco que não tem alma, não tem coração. Bora, biofido, biofido, dispositivo de vídeo. Vou botar assim, véi, minha facecam. Pô, cara. Puta que pariu, mano. Ó, de novo, véi. Agora, otimização de shader e... É bug em cima de bug, véi, esse jogo. Coisa chata, cara. Isso, mano, dentro do jogo. Não é uma parada legal. Ô, jogo, isso não foi legal, viu, jogo. Ah, mano, eu vou... Cara, eu vou tentar de novo, mano. Vou tentar de novo, véi. Tomara que não bugue de novo. Caralho, véi. Não é possível, mano. Puxar uma partida não dá, véi. Quando puxa a partida, é a porra de um bug do caralho agora. É, pelo menos o ping... O ping tá suave. O ping tá marrom, 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 marrom. Marrom menos. Cara, e se eu baixar a resolução, será que melhora meu FPS, hein? Bom, aqui no jogo diz que sim. Não, 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 não. E aí E aí Aí seria putaria Aí é putaria, hein, jogo Aí é putaria O homem macaco Obrigado, meu fero Pelo segmento, viu Vamos junto Tá dando uns bugs do caralho Vai aqui de novo, mano A gente tá cheio de bugs A tela diminui, aumenta, diminui, aumenta Diminui, aumenta, diminui, aumenta Diminui, aumenta, diminui, aumenta Já já ela goza Ó Essa desgraça Olha essa desgraça aí, mano Aí eu venho aqui Faço isso Não posso bloquear a tela É isso Beleza Não bloqueio mais É, tomara que agora o mouse não fique, né, cara Por cima do O bagulho aqui Que eu acho que vai Mano, eu acho que vai ficar de novo Esse mouse aqui, mano Cara, não é possível, mano Que o meu jogo tá assim, velho Olha a desgrama Olha a desgrama Olha a desgrama aí Olha a desgrama aí, mano Ó Puxar pra cá Travar aqui Essa tela Bora ver o que vai acontecer aqui, velho Aquece enquanto puder Seremos mobilizados em breve Aê Aleluia Aleluia Mas que gráfico feio do caralho Fudeus, HD, mano Bora em HD mesmo, velho Lascar com quadros por segundos A preparação já acabou Agora vocês mobilizam a zona com mais Muita FPS Tá bom Tá ótimo Você é louco? Ai, que que mano vai pro alto? Tão dando em pico Se prepara Tem ataque de gás chegando rápido Seguir pra zona segura Cara, vou cair aonde, mano Agora, velho Nossa, velho Tá todo mundo caindo pra cá, mano Eita que a live não para Não para Não pode Não pode parar, meu amigo, velho Eu sou fomento Eu gosto de jogar Cara, mentira Ah, tá aqui Peguei agora um Tchau 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 Bora lá, gente Tá curtindo o 2, Rafa? Não vou mentir, mano O 2 ainda falta muita coisa, velho O 2, quer não, filha Obrigado, amor O 2 falta muita coisa ainda, mano Pra ser um jogo assim Bom, tá ligado? Mas não é ruim, mano Eu não tô dizendo que ele é ruim A gente fala assim, a galera pensa que a gente tá chamando o jogo de ruim, mano A proposta dele não é a que a gente esperava Acostumado a jogar um, né, velho Eu tô longe, eu vou usar rifle, né, velho Ó, tipo, ó Esse jogo Nossa, é o reflexo, velho, ali, mano Eu tenho que tirar esse brilho todo, velho Desse jogo aqui, mano Nossa, do sensor, acaba Acabar a bateria, velho Eu não curto, não, mano Vários fósseis confirmados Os locais estão no seu mapa tático Não é a proposta Que eu esperava Mas beleza É um jogo ok Só muito bug Só muito bug, Rafa Infelizmente, mano Nossa, velho Nossa, velho E agora, velho Faço o que, mano? Tá ligado? É um jogo que, tipo Tu não pode se expor Aí o cara fica pensando O que que eu faço? O que que eu faço, velho? O que que eu faço, velho? Cara, tá tendo uma treta ali, velho Tá falando alguma coisa ali, mano Obrigado pelo like Valeu, ó, snob Salve, trabalho com engajamento e gank Caso tenha interesse aqui Em contratar algum Parcote Só chama no privado Que iria atender no meu Discord Na hora, meu fera Tamo junto, viu? Ó lá, ó Ó lá, ó Ó lá, ó Nossa, velho Errei tudo Agora o cara tá Mil quilômetros de distância, né, velho Essa porra É um iPhone Esse é da Apple Esse sensor aqui, velho É da Apple Descarrega mais dinheiro que iPhone Essa porra Agora ele tava em 90% A bateria 75% agora, olha 72, 72 Minha nossa senhora Bora que eu quero minha caixa, velho Pode ser um iPhone Essa porra Daqueles ainda iPhone 4S Eu acho, velho Com a bateria Pior que tinha Porque não é possível Bora, Jean Ali, ali, ó Inocente ali Pegou Ah, miserável Fez a manobra do Meu Deus Fez a manobra do Superman Mete a cara Mete a cara, não Mete a cara, não Que eu te tombo Inocente Olha lá a sombrinha ali da gente Quem é que tá Quem é que tá Quem é que tá Quem é que tá Botando fogo ali Tem uma parada ali acontecendo Cara, eu não vou sair daqui Cara, eu tô bem posicionado Pra caralho Aqui é o meu lugar Só quero achar o nojento Que foi pra ali Que ele pode tá Com a Gnaip É hora dessa Mesmo botando pra mim Não sei se ele tem A habilidade necessária Mano Cara, olha isso, mano É, tô no canto Que eu tenho visão De tudo, véi Aqui tá bom Aqui tá bom, véi Mano Eu só preciso Matar o último Pegou Soldado inimigo Chegando Alguém aqui, véi Mano, esse cara é bandido Esse cara vai querer aprontar comigo agora Bora ser amigo, meu parceiro Queria nem te sniper, meu irmão Eu juro Essa porra descarregando Ó, o cara tá aqui, ó O cara tá aqui, véi Anny, vai me dar o carimbo Ai, ai Nojento Que fodeu Mamou Tem outro aqui Bora ser coleguinha Vamos ser coleguinha, vamos O outro que tá aqui Não quer ser coleguinha, não, véi Esses cara, mano Esses cara não quer ser coleguinha, véi Um já mamou aqui Por causa dessa esposa Um já se lascou Pelas gaiatices Tem alguém aqui Tem alguém aqui comigo Boa ser colega, rapaz Ativa o chat de proximidade Vai ser fuleiro Opa Opa Porra Meu irmão Esse cara não quer ser meu colega, véi Tem um ali Tem um ali Ele vai pra ali, véi Vai fora Nojento Ô, Jean Tem um cara ali, Jean Não sei se eu tenho habilidade suficiente Nesse jogo pra me ir, véi Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado pelo segmento Mudar aqui de posição Ai, véi Não pode dar slide aqui, mano Não pode dar slide aqui Não pode dar slide aqui Mentira Mentira Tá aqui, véi O alvo Ele tá em cima Só pode estar em cima, mano Em cima de mim Que tô sendo otário De ir atrás de um cara Sabendo que tá sendo caçado Mas lá vai eu Eu me achando cheio da habilidade aqui Só porque eu jogo um Pode ser amigo Tá aí na... Ai, se foda-me Ai, se foda-me A notificação A notificação está baixa Eu deixei baixa mesmo Essa notificação, mano Filha da mãe, véi Mano... Mano... Ó, Tainá foi covarde Tava de escudo Com essa porra Dessa granada Que eu não sei que misera Que alguém põe a porra Duma granada dessa Ou usa o escudo Ou usa granada, meu irmão Um dos dois Meu amigo, véi Deixa eu te matar Nunca matei ninguém Aqui no gulag Porra, ó Eu falei, véi Cara covarde Cara, desse tem coragem De bater numa criança, véi Com certeza Bate mãe Não é possível Que é até puto, véi Pô, faltava pouco, véi Você é covarde, meu irmão Você bate mãe Bateria na criança Cara, desse é um nojento Não é possível Cara, o point aqui mesmo É ressurgência, véi A minha chance aqui É ressurgência, mano Com pouco FPS A chance que eu tenho É essa, véi Ô, gemo Esse cara que me matou aí, meu irmão Ele bate em criança Tenho certeza, véi Qual a melhor posição No Azone 2 É não meter a cara Pra ninguém meter um tiro, meu irmão Porque o jogo é de quem Atirar primeiro, véi O jogo, infelizmente É de quem atirar primeiro Obrigado pelo segmento Essa notificação aí, gente Ela tá baixinha mesmo Porque Muita Muito segmento, mano Muito segmento Graças a Deus, véi E eu não queria tirar Entendeu? Então eu baixei ela Deixei ela baixa Mas é só essa As demais estão tudo ok Tudo Armamento, véi Ah, cara Deixei pro campo de tiro, mano Treinar aqui o tiro, véi Enquanto vai carregando a partida Eu vou pro campo Nossa senhora, véi Mano, é um recuo Um recuo do caralho, véi Aí Mano, as minhas armas de longe Olha a precisão delas Eu tenho que, ó Olha a prisão da minha arma de longe Olha a razão Porque eu não posso Eu tenho que Mano, eu tenho que ruxar, véi Eu sempre que tá ruxando Com essas armas, véi A precisão de 32 pontos Sou partida, já, né, gente Sou partida Mas que solidão O treinamento acabou Hora de ver o... Bora lá Vamos ver se o pai dá um round, né, véi Agora sim Não preciso, meu irmão Preciso nem desses 5 segundos aí, meu irmão Cuidado, ataque de gás em curso Procedente para a zona segura Eu não apertei pra ir ressurgência não, véi É, só que agora Eu vou caçar, vai De olho no céu Deu o cara Tá ali o cara Já Aquele Matei Esse já era Mamou Aqui, ó Bora lá, mano Agora já era Agora o pai vai amassar, mano Ah, mano Mentira, véi Onde é que esse cara veio? Mano, eu não vi de onde é que esse cara veio, véi Eu não vi Entendeu nada Ah, mano Pô, véi Acertei um monte de título nesse merda Minha nossa, véi Eu sou um merda mesmo, mano Eu matei um bonito pra morrer assim, véi O homem macaco Pô, véi Que merda, mano Eu tô me sentindo um monte de bosta agora, véi Mas também eu nem Eu nem me toquei, pô Porque eu tava Eu tava Eu tinha apertado pra ir ressurgência, véi Aí acabou indo Battle Royale Ó, ressurgência e solo Olha pra atenção, ó Ressurgência e solo Bora ver se agora vai realmente pra ressurgência e solo, véi Porque não é possível, mano Eu estranhei agora Deixa eu ir aqui pro campo de treino, véi Não, porque eu tenho que treinar muito, véi Obrigado pelo segmento, viu, gente Ali não dá, ó Ali tem que ter uma arma Com alcance maior, ó Com alcance ali é uma merda Ó, acerta, acerta, acerta Olha lá, ó Ele é melhor ir assim, de rajadinho, ó Quem ainda mata é mais ligeiro ainda, no meu caso Pode ir, mano 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Ai, velho, mentira Não, sacanagem, velho Sacanagem, hein, meu fera Pô, velho Sacanagem, covardia, mano Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Pai, velho, velho, mentira, melho, mentira, velho, mentira, mal, velho Caralho, velho, cara, velho, velho, já estava de dose, mano Caralho, velho, já estava de dose, mano Mas não deu, ela estava com pouca vida Ela estava na vantagem do caralho aí E aí Sobressaiu, parabéns a ele. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Acha as estações de transmissão. Ah, velho, joga no controle? Não, Rodrigo. Não, mano, eu jogo no teclado e mouse, tá, meu amigo, velho? Cara, mas o jogo é muito cinzento, mano Cara, eu não curto o Azone 2 Divido essa coloração dele, mano Nada contra o game Mas é muito cinzento, velho Puta que pariu, mano Que dá um atrapalho do caralho, velho Na hora da play, mano Tipo agora, ó Pô, eu vejo só um monte de cinza, velho, aqui, mano Parece que eu só dou o tônico, ó Ó lá, ó Ó, vi o cara agora, pô Ah, mano Que bacanagem, velho Ó, a arma dourada aí, velho O cara é bom Mano, tem arma dourada em qualquer jogo, pra mim O cara nem precisa ser bom Ele pode ter comprado, mas pra mim o cara é bom Ah, dá uma pressãozinha já ali, meu Irmão, desafiar um cara desse, velho Que a gente já tem na mente Cara, cadê minha caixa, velho? Tá de putaria Bora aqui com a arminha do chão mesmo, então Mano, ô lerdeira, velho Essa arma aqui pra mirar, velho Tá de putaria Ah, velho, o Neymar me matou, velho. E aí, Denis, obrigado por seguir. Pô, velho, o Neymar me matou, velho. A favela não vence. Ah, velho, mentira, mano. A arma tá... Mano, a arma... Ô, velho, eu não sei porquê, mano. Eu não sei porquê, velho. Ah, agora a arma. Essa arma que vem quando a gente cai, mano... A gente tem que apertar B, velho, no teclado, mano. Pra ela poder... Como é que eu vou dizer, cara? Pra ela poder voltar a dar rajada e não só de um tiro, velho. O jogo, o jogo. Não sei nem se isso é... Eu não sei nem se isso é a configuração, mano, dele. Tá ligado? Não sei. Acho que sim. A gente é solo aqui, velho. Isso é a falta de café, mano. Essas burrice aí é a falta de café, velho. Só pode ser a falta de café, mano. Essas burradas... Sangue de Jesus tem poder. O cara montou o laço do passarinho, velho. Pensei que o cara ia correr. Eu fiquei tentando achar o B aqui no meu teclado, velho, aqui na pressa. O problema, velho, é que eu comecei a jogar agora, mano. E... As minhas armas são muito merda. A verdade é essa, mano. São muito merda, mano. O meu personagem ainda é muito merda. As minhas armas são muito merda. Tudo aqui tá sendo muito merda, velho. Deixa eu ver aqui minhas vantagens, cara. Obrigado pelo segmento. Tamo junto, gente. Tamo junto. Todo dia muito segmento, velho. Divido os vídeos aí da página. Pena. Pena que não... Pena que não se aplica para as lives, né, velho. Tem muita gente vendo. Então isso meio que dá uma desanimada. Pena que não se aplica para as lives, né, velho. Homem macaco, né, velho. Homem macaco, né, só uma embaçada, velho. Passar meu dedo aqui, não. Acho que melhorou. Eu acho. Vou andar atrás de mim. Obrigado pelo segmento. Vou voltar a jogar desgune, cara. Ainda mais foi tudo. Pega aí, Neymarzão. Era o Neymar? Não. Muito tiro, velho. Para matar aqui com as minhas armas, velho. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Muito tiro, mano. Muito tiro mesmo. E muito café. Muito café mesmo, velho. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Bora cair no prédio que no prédio. É que é os cantos que cai um monte de zé buceta. Tem chance, sem amnistia. Tem chance, sem amnistia. Tem que me sacanear. Tem que me sacanear. Se toro. Tem que me sacanear. Tem que me sacanear. Não, tem que me sacanear. O soldado inimigo chegando. Ai, velho. Mentira, mano. Arco. Vai assegurar. Ai, velho. Eu ia subir, mano. Deu muito ruim, velho. Deu muito, mas muito ruim mesmo esse negócio aí. Te pego. Pega agora, não vacilo, rapaz. Pega agora, não vacilo. Pega agora dentro, viu, gente? Cara, entrei em desespero agora, mano. Fiquei em choque, sem saber o que fazer, velho. Eu não sei se eu botava plaqueta. Ai, mano. Ai, velho. As balas, mano, as balas. Por que as balas acabam tão ligadas nesse jogo, velho? Por que as balas não duram, velho, nesse jogo, mano? Mas que posta do caralho, velho, isso. Não vou rogar mais essa imundícia, não, velho. Também quer que vai se foder, tá? A live é minha. Tomar no cu quem acha ruim. Jogar uma coisa mais tranquila, um jogo mais suave, velho, por quê? Porque tá foda, velho. Porque tá foda, mano. Também não vai ser desgonha, não. Também me cansei também de jogo de tiro, porra. Vai tomar no cu. Coisa pra dar um azar do caralho, velho. Daniel do Nascimento. Obrigado, 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 meu fera aí pelo segmento, viu? Vamos junto. Bora confirmar aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E agora eu vou pro controle, né? Inibição. Não, vou desligar o limitador de FPS, claro. Não acho que deixa tudo na origem. Mano, deixa eu colocar Personalizado, velho, deixa eu colocar no Ultra E Ultra também Qualidade dos modelos, pronto Isso Esse lasca agora, velho, vou jogar um good off Faz uns dias Que eu não jogo ele Vai lá agora, velho Obrigado pelo segmento, viu gente? Meu Zé Diego, obrigado, viu Zé Diego, tamo junto, meu fera E lá se vai mais um copo de café, gente E aí, Bruno Bem-vindo, Bruno Nagayama Pega na minha irmã Cara, bem no cantezinho da tela Tá mostrando, tipo, um trequinho, cara Eu não sei porquê, mano, tá mostrando Esse pontinho preto aqui Em alguns jogos Alguma configuração da minha placa de vídeo Que eu tenho que ir lá e ver direitinho Bem no cantezinho da tela Bem no cantezinho da tela Garoto Garoto É o suficiente Bora Então vamos Nada mudou Tudo está diferente Obrigado pelo segmento Sim, senhor Nossa senhora Quase não tem força Valeu, Alex Obrigado por seguir Pela marquinha das pegadas Do moleque Simbora, velho Simbora Mete macho aqui Simbora Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo minha conta no banco indo embora. Bora lá. Mano, apesar de não ter opção de pular o vídeo, eu nem quero pular o vídeo. Na moral, na moral mesmo, nem dá vontade de pular os vídeos, velho. Eu já vi essas cantecinhas, sei lá, umas cem vezes. E é brabo, esse careca. Bora queimar. Foi um joguinho bem feito do caralho, velho. Encontre o seu caminho. Você está vivendo. E aí 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 Nossa senhora, velho. E aí 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 Muito louco, velho. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Sigo o rastro dos servos. Certo. Pra cá. Bora lá então. O jogo começou e... Bora. Obrigado pelo segmento. Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver. Triângulo, configuração, gráfico. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Exibição. Esse foco movimenta isso aqui que eu não quero. Isso aqui eu também não quero. O resto, ok. Beleza. Já. Tá. Depende de você. Cassie. O que você achou? Pegadas. Mas não de servo. Vou procurar mais. Garoto. Faltaram essas. Ah. Quase. Mas não é servo. Viu? São muito largas. Cabra montesa. Sua mãe ensinou bem. Cabra montesa. É. Ok. Vamos lá. Tem um treco aqui pra gente pegar. Pegar nossas pegadinhas aí na neve. Legal. Cadê o moleque? Cuidado onde eu vim. Ok. Tá ali. Lá pra cima então. Será que é por aqui? Mais pegadas? É. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Por aqui, garoto. Pera. Pegadas de servo. São novas. Por aqui. Obrigado pelo segmento. Um servão aí. Um servão aí. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando o servo. Não apostando corrida. Sim, vai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Uau. Vá. Nossa. O que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Aí, pessoal. Meu cliente fica com a voz mais fina quando está com raiva. Só melhore. Atrás dele. Atrás. Dele. Opa. 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 Você não está pronto. Para trás. Opa. Tchau, tchau. 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 né? Não. Nossa! Começou muito segmento agora. Robert Lucas Lima. Obrigado, Vimô Fera. Tamo junto. E nem coração. Obrigado por seguir, Vimô Fera. Obrigado por seguir, Valdinei. Tamo junto, Valdinei. E nem coração. E aí, o que foi isso? Ah, o jogo bugou. Só o que me faltava. Só o que me faltava, mano. É, se é um jeito de encerrar por aqui, o jogo. Não, foi interno, né? Foi tudo que bugou, véi. Foi tudo que bugou aqui, véi, no meu computador, mano. Foi tudo.